Salve, gordinhas e gordinhas da família Sato, tudo com vocês? Começando mais um vídeo. Antes de mais nada, se você é novo, a gente não faz apenas reacts, certo? Em breve vai sair também alguns tente não rir aí que a gente tá programando e outras coisas mais. Então, se você é novo, a gente mora aqui nos Estados Unidos, né? E também a gente faz vídeos mostrando a nossa vida aqui e outras coisas também do nosso casamento e outras coisas mais. E os vídeos sempre saem de segunda, quarta e sexta, às sete horas do horário de Brasília. E às vezes, como esse, por exemplo, que sairá hoje aí, no domingão, que vocês estão vendo aí, porque é um clipe que saiu na sexta-feira e bombou muito. O da Shakira, com quem? Não seria melhor se você malumou, sendo que é um homem? Tipo, tô meio perdida, mas enfim. Com um maluma! Ah tá, maluma, então. E o nome do clipe se chama Trap. This is a trap. É uma armadilha. Melhor não tá aqui, né? Melhor, melhor fugir. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele grande like também. Redes sociais estão aparecendo, estão na descrição. A gente faz lives, principalmente, no Facebook ou no Instagram. E também posta muita coisa lá nas redes sociais, demorou? Enquetes e fotos e tudo mais. Shakira Fit Maluma Trap. Play! Quero que eu acabo em diferentes partes. Mas estou cansada de desilusões. Há muito tempo não creio em os homens. E me necessito desse mal de amores. Legal essa parte, né? É, eu gostei muito do efeito. Mano, parece que eles estão num nevoeiro, ou deitado numa piscina com aqueles gás de ar, de oxigênio, sei lá. Sabe o que lembra pra mim? Ah, se eu falar vai ser meio que o spoiler de um filme, então eu não posso falar. Agora as pessoas ficaram com vontade. É, eu vou ficar com vontade. Vou falar de outro jeito. Parece que são, tipo, meio de nuvens, assim, sabe? É muito bacana, eu gostei. Também curti as letters, achei bem, tipo, sabe? As letters eram mais, como se fala, emocionantes. E tem uma parte que a espuma ficou assim na cara dela, parecia um robô, tá ligado? A parte que parou assim ficou assim, parecia que ela era um robô. Aí eu não achei, mas eu gostei. E aí eu gostei. E aí eu gostei. Caraca, que louco. Que louco, mano. Tá muito louco esse bagulho preto e branco. Não é preto e branco, é mais, tipo, tudo cinza. E parece que ela tá com água com cloro, tá ligado? Parece água, porque como tá preto e branco, parece cloro. Eu não sei, de fato, algo tá estranho, eu nem consigo perceber o que é. Mas eu tô gostando muito dessa, tipo, parece que são outro mundo. É muito legal, gostei. Ou como diria o Luba, leitinho. Cortei nada. Cara, olha isso, que louco. Que louco. Mas, Shakira, eu já vou te falar, o Piquet deve estar com ciúme, hein? É, o gênero de Piquet já, provavelmente nesse clipe, ele ficou se remoendo dentro de casa. Por quê? Porque ele é o marido dela. É, mas é clipe, né? Ela tá fazendo, tá interpretando, parece que ela tinha uma personagem. Ah, então eu posso participar de um com ela? Não. Shakira, me liga. Se liga nesse olhar 43. Eu vou te seduzir. Você tá mais focada no clipe, tipo, nas imagens. E eu tô mais focada nas letras da música, de fato. Eu tô curtindo muito as letras. Eu tô gostando que as imagens são muito, tipo, fazem neutras, né? Não destraem muito. Você consegue focar mais na música em si. Eu gosto disso. Eu não tô sentindo um caos vendo esse vídeo, sabe? O cara falou Nutella. Parece que ele falou Nutella, assim. Nutella. Ele se deve ter assistido a banheira. Com certeza. Ah, não fala disso, amor. O assunto tá quase morrendo. Não faz isso, que vai voltar. Esse é o assunto do momento. Tá vermelhaço. Tá vermelhaço. Tô só aproveita que as horas voam. Vam, vam, vam. Vam, vam, vam. Inolvidable aventura. 35 mil pies de altura. A velocidade crucero. Pude ver como te desnudas. Espero menos de ti. Me gusta hacerte sentir. E se firme o contrato contigo, quero repetir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quiere que se lo haga en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llamo-me cuando quiero Quiere que se lo haga en diferentes partes Se eu entendi corretamente Eu entendo a maioria das coisas Quando as pessoas falam espanhol Eu entendi que eu canto várias vezes Eu estou cansada de sensações Eu quero saber mais de emoções Eu achei isso muito legal Porque sempre foi a minha perspectiva na vida Na vida romântica Eu quero saber de corações Eu quero saber de amor Não quero saber de uma coisa que se tem hoje E se joga fora amanhã Eu gostei Tipo, eu achei a música muito bonita A música é linda E o som Eu percebi que você também estava gostando do som É, eu adorei É, ela está nesse ponto E o cara está apaixonado pela Nutella O cara está apaixonado pela Nutella E 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 o cara está apaixonado pela Nutella Eu gostei muito desse Foi muito mais puxado para o romance Mais para o drama E tal Mas o rapaz já não era tão romântico Ele queria muito Nutellinha para comer E aí ela ficou sozinha Provavelmente depois no final desse clipe Eu pessoalmente achei esse clipe E a música e tudo Todos os seus aspectos Achei tudo muito artístico Muito, assim Eu acho que todos os envolvidos na produção desse clipe Especialmente os dois cantores Achei todo mundo muito talentoso Para fazer algo tão bem produzido De todos os reatos que já fizemos até agora Esse foi o clipe que eu achei mais bacana Eu achei muito lindo Eu gosto de ver clipe em espanhol Eu curto muito a língua espanhola Não que os outros sejam horríveis, ok? Mas... É, eu curti... Assim, eu curto coisas em português Enfim Mas eu curti muito o som Eu não sei se vocês repararam Mas eu estava até meio que fechando os olhos Só me perdendo na música Eu amo quando uma música é tão boa Que eu consigo me perder nela E eu gostei muito desse ponto Deixar o clipe inteiro em preto e branco, cara Eu gostei demais Porque deu esse tom do drama da música e tal E deixou a música se destacar mais do que as imagens As imagens serviram para comunicar a mesma mensagem que a música Eu acho que em alguns clipes de várias músicas O clipe está comunicando uma coisa que é basicamente calço Todo mundo dançando, blá, 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 um monte de cores E a música está dizendo outra coisa Que é tipo, sei lá, qualquer outra coisa Nesse clipe realmente a música foi o foco E as imagens serviram para apoiar a música Eu acho clipes assim muito, muito legais E para vocês, o que vocês acharam do clipe, do tema Deixem nos comentários também o que vocês acharam da nossa opinião E também deixem nos comentários Clipes que vocês querem que a gente veja Sei lá, gols da Copa do Mundo Reagir coisas de escola Reagir um monte de coisas Memes do Brasil Deixem nos comentários Além de clipes que a gente quer Também reagir a outras coisas Além de clipes musicais, ok? Não se esqueçam de deixar aquele grande like Compartilha, comenta Se inscreva aqui no localzinho do Casal América E também assine um sininho Para não estar perdendo os próximos vídeos E estão aparecendo os dois últimos vídeos aqui na tela Por favor, vão lá, assistam E deixem um grande like Então é isso Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau